Ao vivo? Um quebrador de recordes, né? E em tempo recorde, né? O que ele está conseguindo em tão pouco tempo é realmente notável. E não é à toa que a gente fez um texto... Tendo ele como figura central, na verdade, quem acompanhou o boletim ontem já teve uma prévia desse texto que a gente soltou hoje, porque, na verdade, eu já tinha feito um rascunhão do texto e estava com todas aquelas ideias na cabeça. Por isso que eu até fiz um discurso até meio longo ontem, no boletim, em cima do Abel. E o texto foi finalizado hoje pela manhã, publicado hoje pela manhã, um texto onde a gente tenta passar um pente fino nessa forma que a imprensa tem de encarar as falas do Abel. resumidamente, é um cara que atravessou o Atlântico, e ele mesmo fala, não vem aqui para brincar. Só que ele chega aqui, ele coloca as ideias dele, e em vez de ter as pessoas aqui com humildade receberem essas... Essas observações do Abel para tentar melhorar o futebol brasileiro, transformam as sugestões do Abel, as divagações do Abel em críticas colonizadoras, sabe? comparam ele a portugueses que vieram há 500 anos para o Brasil e saquearam as terras, escravizaram os índios. É uma besteira aí, supremacista, etc, etc. E aí a gente fala assim, olha, a gente tem que começar a separar de uma vez por todas o joio do trigo, não alimentar os animais, como diz o grande Paulo Massini, e só dar realmente bola para quem acrescenta na discussão sobre o futebol. Então, cabe a nós, né? Cabe a nós que somos torcedores, nós que temos a ponta dos dedos como nossa principal arma. Então, a gente pode clicar no mouse, a gente pode clicar na tela do celular, no controle remoto, quem serve e quem não serve. Então, a gente tem que separar isso. Quando esses caras que ficam fazendo o que fazem com o Abel por puro revanchismo, por pura... por clubismo disfarçado, né? Pelo menos a Sub, que é clubista, né? Bota a camisa do clube na hora de falar, que daí está tudo certo. Mas não, né? Aí fica aquele microfonão daquele portal importante, daquela rede de televisão importante, e ficam portando como clubistas. Aí está errado, aí não pode. Então, aí cabe a nós tirarmos a audiência desses caras. É não assistir, é não alimentar os animais. E dar moral para quem discute futebol de verdade, como o futebol é hoje, e não como era o futebol no século passado. Mudou, mudou. Temos que evoluir, temos que acompanhar. O futebol evoluiu. O Brasil ficou parado. Paradão. Fez nada. E aí caiu o resultado, né? Se tivermos uma Copa do Mundo aqui, tomamos de 7. É claro que o 7x1 foi um acidente. O 7x1, ele não é um retrato exato da diferença do futebol brasileiro para o resto do mundo. Mas caiu como uma luva para ilustrar a decadência do futebol brasileiro. Foi um tapão na cara. Que deveria ter servido para todo mundo que está em torno do futebol ter uma... Fazer uma reflexão. Falar, pô, o que está acontecendo? E o que foi feito aqui nesse país? Nada. A única coisa que eles fizeram foi apontar o dedo para o Filipão, apontar o dedo para o Hulk, apontar o dedo para o Bernard. Sabe? Os menos culpados. E aí fica essa discussão idiota, né? Abobalhada. O futebol brasileiro é um circo. E o Abel chegou no meio do picadeiro e olhou em volta e falou, meu Deus. E aí ele só tenta falar, olha, isso aqui pode ser melhor. Isso, aquele outro lá, tenta melhorar. Aquele outro... Xenófobo. Colonizador. Sabe? Ah, chega desses caras, né? Chega desses caras. Vamos dar moral para quem merece.